Com pilhas de lixo na rua e um sistema de esgoto que continua entupido, Porto Alegre vai passar por um novo temporal. A prefeitura não espera nada nas proporções do que aconteceu no mês de maio, mas prevê sim novos alagamentos. Nós temos problemas na Vila Farrapos, na Vila Farrapos envolve ali o Maitá, a Voluntar da Bata, a Pé da Casa 5, aquela casa de bomba que envolve também lá o Trisub. Nós temos problemas no Sarandim, nós temos problemas no Guarujá, nós temos problemas na Ponta Grossa. Hidrólogos apontam que o Guaíba não deve subir além da cota de alerta, de 3,15 metros. O fenômeno provável é o retorno da água da chuva pelos bueiros, principalmente em bairros que tenham alagado. Não defendo evacuação, acho que não tenho elementos meteorológicos para poder recomendar isso. Recomendar cautela, recomendar parceria, atenção, mas não evacuação. No domingo deve chover o esperado para todo mês de junho. A prefeitura aumentou o efetivo no departamento de lixo e diz que os garis estão trabalhando com prioridade nas áreas de alagamento, para tentar diminuir os efeitos dessa chuvarada. O prefeito ainda deve um plano de ação para a justiça, no prazo de 10 dias, explicando o que vai fazer para recuperar a cidade. Só uma das 23 estações de bombeamento está inoperante. E para evitar imprevistos, os geradores continuam instalados. Mas o sistema de drenagem de Porto Alegre ainda se recupera da enchente histórica. Tem-se EBAPs, estações de bombeamento de águas pluviais, com capacidade muitas vezes reduzida. É uma chuva dessa em poucas horas. Mesmo com o sistema a pleno, poderia causar problemas. Um sistema precisando e necessitando ainda melhorias pode causar mais problemas, mas em níveis mais baixos. Não é um estado de emergência, como se tinha no momento da inundação. Canoas na região metropolitana também se prepara para a chuva.